Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias Aqui pela TV Serra Fagopilha A gente vai te atualizar, vai te contar os principais acontecimentos Das últimas horas no âmbito local Aconteceu? Você fica sabendo A TV Serra te atualiza e te deixa bem informado E na edição de hoje será destaque Prefeito Fabiano Feltrin e Vice-Prefeito Jonas Tomazini Retornam de Brasília com 6 milhões de reais de recursos do governo federal São valores que serão investidos em diversas áreas no município de Fagopilha E também Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha Confirma início da cobrança do pedágio em Fagopilha Na zero hora do dia 30 de março Pedágio da RS-122 vai custar 10 reais e 70 centavos Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora Aqui no nosso Boletim de Notícias E vamos ampliando as informações da edição de hoje Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini retornam de Brasília Com mais de 6 milhões de reais O prefeito municipal de Fagopilha, Fabiano Feltrin E o Vice-Prefeito Jonas Tomazini Cumpriram a agenda de trabalho em Brasília Entre a segunda-feira e esta quarta-feira Eles foram em busca de recursos financeiros no governo federal Para investimentos aqui no município de Fagopilha Na manhã da terça-feira foram confirmadas emendas parlamentares Para diversas áreas de investimentos em melhorias E também de ação no município de Fagopilha Os valores chegavam até a terça-feira a um total de 4.882.000 reais Vindos de diversos deputados, então, diversas áreas para investimentos na cidade de Fagopilha Foram 1.732.000 reais para o Hospital Beneficente São Carlos Ainda tem uma quantia de 1.200.000 reais vindos do Ministério da Fazenda para o município de Fagopilha Mais 900.000 reais vindos do Ministério do Desenvolvimento Social Família, Assistência Social e também Combate à Fome E ainda também mais um valor de 1.000.000 de reais para a pavimentação Para a realização da ciclovia, conclusão da ciclovia na localidade de Caravajo Aqui em Fagopilha E depois, durante a quarta-feira, foram confirmados, então, mais 1.200.000 reais Vindos, então, de emendas parlamentares para asfaltamentos de diversas ruas aqui no município de Fagopilha O prefeito Fabiano Feltrin e o vice-prefeito Jonas Tomazini Retornando, então, da capital federal com mais de 6.000.000 reais garantidos no caixa Para investimentos no município de Fagopilha Importante colocar também de que houve recursos para a APAI e também para a AMAFA aqui em Fagopilha E serão quase 2.000.000 reais para o Hospital Beneficente São Carlos Recursos vindos, liberados do Ministério da Saúde do Governo Federal Então, o prefeito de Fagopilha e o vice-prefeito que estiveram em Brasília durante a segunda, a terça E também em parte da quarta-feira, retornam para Fagopilha com mais de 6.000.000 reais Garantidos para investimentos aqui no nosso município Vamos adiante, trazendo mais informações Prefeitura realizou melhorias na rua Marechal Floriano Peixoto A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito esteve realizando durante esta semana Melhorias ao longo da rua Marechal Floriano Peixoto na área central da cidade Ali no cruzamento da Marechal Floriano Peixoto com a rua Coronel Pena de Moraes Foram instalados tachões É logo após, abaixo do prédio do Cinti Lojas Fagopilha No cruzamento, então, da Marechal Floriano Peixoto com a rua Coronel Pena de Moraes Foram instalados os tachões com o objetivo, então, de reduzir a velocidade dos veículos que passam pelo local E também oferecer mais segurança para os pedestres, para os transiuntes que passam pelo próprio local também Então, ali nesse cruzamento, no cruzamento da Marechal Floriano Peixoto com a Pena de Moraes Agora tem tachões para quem vem ali da rótula da rua Natali Valentina Enfim, das imediações do Cinti Lojas e tem a necessidade de descer em direção à RSC 453 Outra informação que a gente amplia também aqui no nosso Boletim de Notícias Novos pedágios na região entram em operação no dia 30 de março A partir da meia-noite do sábado, dia 30 de março Cinco novos pedágios estarão entrando em operação aqui na região da Serra Gaúcha A autorização para a cobrança da tarifa do pedágio foi dada durante a terça-feira, 19 de março Pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul A Agergs, então a Agergs está autorizando a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha A cobrar pedágio em cinco pontos dentro do bloco 3 das concessões das rodovias do Estado do Rio Grande do Sul Atenção para os locais dos pedágios que haverá cobrança a partir do dia 30, a partir do primeiro minuto do dia 30 de março Então sábado de Aleluia, a partir desse momento haverá cobrança na ERS 122 no quilômetro 4,6 em São Sebastião do Caí Também na ERS 122 no quilômetro 45,5 aqui em Farroupilha, na subida para Farroupilha Então teremos a cobrança de pedágio também Haverá cobrança de pedágio ainda na ERS 122 no quilômetro 151,9 no município de Ipe Também foram autorizadas as praças de cobrança no quilômetro 3001 da ERS 240 em Capela de Santana E ainda no quilômetro 6,5 da ERS 4,4,6 em Carlos Barbosa A subida para Carlos Barbosa Então serão cinco novos pontos de cobrança de pedágio aqui na região da Serra Gaúcha Todos eles no sistema Free Flow Não haverá mais aquela tradicional cancela em que a pessoa parava o veículo, dava o dinheiro e era cobrado o pedágio Agora será pelo sistema Free Flow Os veículos passam e são registrados Então não paga na hora, mas depois o cidadão terá um tempo, um período que terá que pagar pelo pedágio E é o sistema Free Flow que já está funcionando em Flores da Cunha, ali na divisa com Antônio Prado E agora vem para outras cinco novas praças de pedágio aqui no estado do Rio Grande do Sul E atenção, preparem o bolso Olha aqui, o pedágio de Farroupilha, que fica logo abaixo ali da Curva da Morte O valor do pedágio será de R$10,70 para ir a Porto Alegre R$10,70 para vir de Porto Alegre Pagando mais o pedágio que tem em São Sebastião do Caí também Quem for a Porto Alegre e voltar de Porto Alegre terá que desembolsar quase R$50 em pedágios Então está autorizada a cobrança de pedágio a partir do dia 30 de março Em cinco praças aqui da nossa região Repito todas no sistema, no modelo Free Flow Agora vamos a um giro com notícias também pelo Brasil O que é destaque pelo Brasil Palácio do Planalto encontra todos os 261 itens Após Lula culpar Bolsonaro por sumiço Móveis estavam no Palácio da Alvorada em Brasília Segundo o dado, segundo o levantamento, um prejuízo Esse material todo estava estimado em torno de R$200 mil E como Lula não encontrou todos os móveis que queria Quando foi para o Palácio da Alvorada Acabou comprando móveis e gastando quase R$400 mil Para mobiliar o Palácio da Alvorada A residência oficial do presidente da República do Brasil Outra informação União Brasil afasta Luciano Bivar da presidência do partido Também em visita a Lula Presidente da França, Emmanuel Macron Evita falar de Mercosul E quer falar com Lula sobre faixa de Gaza e a guerra da Ucrânia Outra informação Felipão é demitido do comando técnico do Atlético Mineiro Depois de nove meses do cargo É, o técnico pentacampeão do mundo Perdeu o emprego E mais uma notícia também IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Faz forte alerta para grande perigo Com chuvas e temporais no sul do Brasil E no sudeste nas próximas horas O ponto mais crítico deverá ser durante esta quinta-feira Quando poderemos ter muitos temporais Descargas elétricas Vendaval Queda de granizo Em todo o sul do Brasil E também em boa parte do sudeste brasileiro E olha, depois da passagem desta frente fria Vai cair a temperatura A temperatura na sexta-feira na Serra Gaúcha Deverá cair para 12 Uma média de 12 a 13 graus Ou para 12 a 13 graus Então vamos sair de 33, 35 graus Para 12, 15 graus Preparem-se porque o tempo terá mudanças pela frente Estas são as informações de momento No Boletim de Notícias Te atualizando Te deixando bem informado E por dentro das últimas Do Jornalismo da TV Serra Leandro Adamati O Jornalismo da TV Serra